Meninas, dois, a salvinha pede rola Pula, 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 pula Olha o swing, olha o swing aí, ó Aquela cena, né? Tô aceitado Ela com visão bolado Fazendo tudo que nós gosta Pesão de vogações O moral de Andaraí Bahia A vida tudo é tão foda Tá tudo louco, é de droga Vai devagar, só gostosa Devagar em que ela gosta As mina de feira tá foda Tá tudo louco, é de droga Quem falou que ela não dá Deixa eu só começar a embrasar Deixa eu não começar a mina maluca Falou que eu sou carinha Falou pra mim que o bagulho é sério Tudo começa na vodka Depois termina no sexo, 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 sexo Depois termina no sexo Tudo começa pitudo Depois termina no... Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho O bagulho tá maneiro Eu vou te dizer qual é Dá um grito aí no baile Só quem curte um cabaré Sabe por quê? Eu gosto do brega Eu adoro o brega Eu vivo o brega Obrigado, Felipe Santana Tchau Obrigado Você é o meu pastor E nada do chão, para nunca Eu gosto do brega Eu gosto do brega Eu adoro o brega Por quê? O magnata É putal treinado Coeira de Santana É putal treinado Oi! A minha favela É putal... Chega a mão, vai! 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 Uh! É putal treinado Rizom divulgações Só em 5 É putal treinado É putal treinado É putal... 9, 2, 2, 1 2, 2, 3, 5 Ir! Não sei lá do... Bota ela pra gama, bota ela pra, bota ela pra, bota ela